Conheça São Pedro de Atacama Expedição América do Sul Segunda parte Acredite, você também pode Invista em seus sonhos Que se abra para as leis de Deus Dessa permissão a Ele Rogue sua felicidade Todos temos um dom O dom de ser feliz Então desapega Música 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 Acredite, você também consegue Música 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 Música